Só no vira-vira vai O sol no vira-vira vai Desce tequila Hoje eu quero é enlouquecer Todo aquele jeito, tudo tá perfeito Hoje eu quero ver o sol nascer A minha balada só acaba quando o boteco fechar Então desce mais uma que hoje eu vou comemorar A minha balada só acaba quando o boteco fechar Então desce mais uma que hoje eu vou comemorar Arriba, a farro, ao centro, adentro Eu quero ver você beber Arriba, a farro, ao centro, adentro Eu quero é enlouquecer Só no vira-vira vai Desce tequila Hoje eu quero é enlouquecer Eu vou daquele jeito, tudo tá perfeito Hoje eu quero ver o sol nascer A minha balada só acaba quando o boteco fechar Então desce mais uma que hoje eu vou comemorar A minha balada só acaba quando o boteco fechar Então desce mais uma que hoje eu vou comemorar Arriba, a farro, ao centro, adentro Eu quero ver você beber Arriba, a farro, ao centro, adentro Eu quero é enlouquecer Arriba, a farro, ao centro, adentro Eu quero ver você beber Arriba, a farro, ao centro, adentro Eu quero é enlouquecer Arriba, a farro, ao centro, adentro Eu quero ver você beber Arriba, a farro, ao centro, adentro Eu quero é enlouquecer Arriba, a farro, ao centro, adentro Legenda por Sônia Ruberti